Rinaldo Alves, desde a sexta rodada você está fora do time do Náutico, como é que está essa ânsia por voltar a jogar a saudade da bola? Esse tempo todo que fiquei parado, fiquei me preparando o máximo para chegar o momento do retorno para voltar em alto nível. Então me preparei, me dediquei, estou me sentindo bem, espero voltar e poder ajudar o Náutico nessa partida importante. Agora você volta num confronto considerado difícil, Petrolina que almeja vaga no G4, quais dificuldades você espera encontrar lá no sertão? É uma equipe que está bem sólida ali no próximo do G4, tem um time muito bom, muito bem armado, então a gente espera um jogo bem difícil, mas nós por sermos o Náutico, por sermos o terceiro colocado, a gente tem que ir lá nos impor e mostrar nossa força, nossa qualidade, respeitando a equipe de Petrolina, mas a gente tem que chegar lá nos impor e sair com o resultado. Agora, Ronaldo, você crê que fez falta para o setor defensivo? O Marlon até dias atrás falou que sentia um pouco a falta da parceria com você, você crê que a defesa sentiu a sua ausência? Olha, eu digo que fez falta, até porque quem entrou deu conta, correspondeu, acredito que, acho que faltou um pouco ali, aquele que ele quis dizer que faltou um pouco do entrosamento ali, eu e ele, a gente já está bem entrosado, não sabe como o outro vai funcionar, então acho que acredito que foi isso, mas tranquilo, estou voltando agora, não devo começar a partir da manhã, mas estou com cabeça boa, para a hora que precisar de mim, eu estar 100%. Agora, quando se critica o grupo, fala que o elenco não tem peças à altura, mas isso está provado que é o contrário, né? Olha, a gente vem ouvindo isso aí desde o ano passado, desde o começo da Série B, chegou no final, qual era o comentário? Era o mesmo, então a gente foi vice-campeão da Série B, todo mundo falando isso, mas cada jogo a gente demonstra, a gente prova que temos um grupo unido, um grupo focado, querendo mostrar serviço, é isso aí, então todo mundo parabéns e vai continuar mantendo essa pegada que vai dar tudo certo.